Até queria acreditar que isso aí tem alguma coisa. Queria mesmo acreditar. Acho que é algum desvio de foco, acho que é para passar alguma coisa ali desapercebido. E no final das contas, a investigação vai dar que, olha, realmente esse homem é honesto. Todos os presentes que ele recebeu não teve nenhum problema. Esse homem é o pai dos pobres. Ele é tão pai dos pobres. Ele não deixa com que os pobres enriqueçam. E que ele torna quem é rico pobre. Ele tenta tornar quem é rico pobre para ele ser pai desse ex-rico também. O homem é tão maravilhoso, tão genial, que até isso ele faz. Ele torna os pobres mais pobres e os ricos pobres. Para que ele seja pai de todo mundo. Ele ama a pobreza. Ama. Porque é essa pobreza que vai estar sempre colocando ele lá. É sempre essa. Se ela acabar, ele nunca mais volta ao poder. Infelizmente, não é preconceito, né? Mas a classe mais baixa do Brasil força a barra para continuar lá. Força a barra para continuar. Porque dentro da mente dessas pessoas está implantada uma coisa que é Eu não tenho isso porque o governo não me dá. Eu não sou aquilo porque o governo não me dá. É óbvio que o governo contribui muito para que o país seja isso que é. Mas as pessoas querem esse governo. Elas escolheram esse. E tem o governo que merece. E acaba incluindo dentro disso pessoas que não estão interessadas. Infelizmente, é essa destruição aí que a gente tem para o país. E é o que está acontecendo. E é o que vai acontecer. E o que acontece por trás até que alguém consiga fazer algo. É tudo teatro. Teatro dos deputados. Teatro do Senado. Teatro de qualquer lugar que aconteça. Ah, é teatro. Ah, vamos barrar não sei o que lá do Todo-Poderoso. Morreu o assunto. Deve ter acontecido alguma conversa. O assunto morreu. Ninguém falou mais nisso. E o povo esqueceu. Todo mundo até em frente esqueceu. E tirar o poder de um só cara. Comandar tudo. Pararam. Todo mundo parou. Por que será? E tirar o poder de um só cara.